Então, pessoal, tem um guest especial hoje pra vocês, que vai contar uma história divertida. Bom, gente, vocês... Espera aí, espera aí. Aí, ó, pronto, agora. Gente, você não pode... De novo? É. Gente, você não pode imaginar essa minha filha, que coisa que é. Hoje de manhã, 5 para as 11, a gente tinha o desfile às 11h30, tá? E tinha que sair às 11. E tinha que sair às 11. Ela chegou no meu quarto, sem roupa, e com o cabelo molhado. Quer dizer, com roupão, roupão. É, tá bom, mas sem roupão, que eu vestido e tal. E aí, com o cabelo totalmente molhado, dizendo que o cicaturno não estava funcionando. E sem maquiagem, né? Bom, calma. Aí, ela chegou, eu vi que ela estava sem maquiagem, e... Fala agora, pegou no meu secador. Pegou no meu secador e falou, Ih, esse também não funciona. Por que agem, cabelo molhado e... Ah, bom, mas aí ela descobriu que funcionava o secador. Mas você não fala quando? Ah, e aí, a gente... Vocês acreditam que a gente chegou no desfile? 11h35, tudo pronto e bonito. Ai, conclusão. Conclusão. Gente, ela é um ET, não é possível.